E aí pessoal aqui é o Johnny trazendo pra vocês mais um noob player junto com o tio Kanga e dessa vez estaremos trazendo o Worms Amargedon É o primeiro game de 1900 cacetada eu acho Não quero ter nada É isso ai E estamos com o tio Kanga, dá um oi ai tio OI E quem está gravando é o tio Kanga Eita porra faz que eu caio Tá o Kanga E porque meu pc é um lixo burrado do caramba que não sabe fazer merda nenhuma Então fica nisso mesmo Não é só um cara filha da puta Olha o que diabo do cara faz É muito agampado Ah só pra falar eu não jogo essa porca esse jogo faz muito tempo SOBE PORRA Não sobe Acho que vai subir não Ah vai sim Lógico que Ela subiu que viata Vamos ver Acho que tem uma coisa bem antiga aqui no chuse Uhuuu Strike one Ah não acredito Filha da mãe Filha da mãe Que é que eu sou meu Deus Que é que eu sou meu Deus Que é que eu sou meu Deus É que essa gripe pra matar a galera Essa gripe é assassina Olha que filha da puta Não, não, mãe, não Tem que ficar aí Olha lá onde está Que fodeu Isso que dá Ah, não quero ver ninguém Eu só acho que não acertou ninguém Mas matou o bicho que estava ali Bom, já sabemos que esse touro Que você está em cima, eu acho Ah, mãe do sapo Hum, boiola Falou Adeus Double shot Meu Deus, cara Nem para ser o ex-mestre Hum, nem queria Nem queria Ah, só taca um, mano Que droga Mas atacou o seu próximo personagem Foi atacado A catapora vai se mingar Tomara que não Ah, vai ser o Johnny Olha o Johnny nessa cordinha dele Demônio Eu acho que sim Oh meu Deus Oh meu Deus Desligou um pin de meus filhos que eu os amo Tchau Tchau As bananas não vão nem explodir Só aquela que está ali no pé do bicho Só Meu Deus Ah, acho que esse lábio já era Eita Não é só eu que dou feio não Não é só eu que dou feio não Ah, não acredito Pô, está logo o bugado O bugado tem um histórico de mira boa Nossa, olha como que o vento está Se liga Não tem vento Não tem vento Exatamente Vai, joga para cima reto Quando não tem vento A gente faz assim Ó, quando você jogar para cima reto A ma... A... 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 Ah, o que? A bala... A bala vai diretamente no meu personagem No mesmo personagem que tá com ela Não, é no meu mesmo Eu acho que não Lampião, olha o que você está fazendo Lampião, meu velho amigo Você está matando seu discípulo Kanga Cadê a Corne? Vamos dar um de Johnny agora Vamos lá Vai, carai Aê, Ru Eita, eu estou preso Estou preso, Jesus Estou preso, Jesus Ó, está pegando o jeito Está difícil, está difícil Não, eles vão ficar aqui mesmo Aê, garoto Agora sim Olha, o Kanga não fez nada O Kanga e o Johnny não fizeram nada Eu sei Por isso mesmo que eles vão morrer Ah, tá cedo Não Double kill Hum Acho que eu vou atacar uma granada Acho que granada chega mais que terra Droga Não Não, Grip não Grip Eee, meu melhor amigo Caraca Caralho, estou com um de vida Não, não, não Tem que até vir aqui só para cumprimentar meu velho amigo Só para zoar, velho Sério Mas eu não acredito Caralho, muito sorte O Kanga vai deixar a Grip de por último O Kanga vai deixar a Grip de por último O Kanga vai deixar a Grip de por último Peraí, peraí Vai fugir Que arrombado, velho Vai fugir Olha onde você vai, velho O reset lá dentro do braço Pula aí na parede para você ver onde você vai Não, obrigado Droga, agora fodeu Agora tá de boa Agora fodeu Vem pegar a viata Tá aqui o pariu, velho Tem que pedir mochilinha aí Ô, Bote, agora fodeu Não Não dá para fazer essa curva Não dá, não dá, não dá Ah, não Isso, não deu Ah, não Se o garoto cavou a partida Eita Acabou, mano Eita, porra Morte, suga Fodeu Corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Parou Isso Aí, tá bom, tá bom Já chega, chega Mas tá todo mundo com o de venda Caralho Fodeu Eita, porra Ferrou tudo agora Não sai daqui Não sai daqui Acho que aqui já tá bom Acho que eu não tô sem Ih, eu tô sem o negócio Ai, caralho Pelo menos um eu vou levar Foda Ai, caralho Droga Fodeu Ai, meu Deus Vai morrer de um jeito clássico Não Eita, eita, eita Ai, caralho Meu Deus Pá Acertou, cara É snipe, rapá Ai, eu ganhei Ah, não Mano Ganhei, rapá Que o bagulho é doido Vamos pra nossa revanche aí, né Nessa vez eu vou ganhar Peraí, seus putos Eu queria tacar lado em você Lá, do lado de lá Caraca Caraca, acertei todo mundo Olha, ninguém que morreu Olha a galera que morreu Caraca Já começamos, velho Ó, matou o Johnny a grito, mano Por quê? Olha onde o Jirai rô Nossa, o Jirai tá protegido agora Acho que esse Alex Mercer tá querendo morrer, né? Ah, deixa o cara em paz, mano Não, cara Ele sozinho Derrotou toda a minha tropa, velho Não pode Ah, relaxa Só falta eu conseguir subir, né? Um dia você consegue Tá complicado Ah, quer saber de uma coisa? Peraí Aí que vai Vai que vai, Jirai Ando aqui Puta merda Agora você foi na covardia, hein? Ah, agora você foi na covardia 65, tá ótimo Me aguarde, rapaz Da última vez você lembra, né? Fala de cima você não Não, cara Não faz isso não Eu sou seu amigo De infância Vamos no parkour Subindo no pau O nome do vídeo é parkour de minhoca, na moral É, só pode, mano Não tem outro nome, não Ô, catapora Você me invocou aqui, cara Não vou deixar ser vivo O vento tá forte demais Vou ainda bem Ixi, o Goku não Goku, olha a mensagem da minha minhoca Não me mate Ela tá pedindo pra você não matar ela Obrigado De nada Nossa, não ativou a mina, velho Não, noob não Errou Errou Nossa, nunca mais Nunca mais Não acredita nisso Nunca mais Como você foi misericordioso 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 Isso Eu vou bater no antígeno Que ele passou um pouquinho do limite, né? Mas o antígeno é uma cura, cara Você quer manter suas viroses, viu? Eu quero, cara Elas são do bem Minha guarda, hein? Escutou o que a minhoquinha falou, né? Quando é minha guarda? Vai, Lampião Vai, Lampião Acho que é Lampião, né? Primeiro, agora Ah, não tem mais um tiro Acertei Nossa, muito sniper Nossa, mas eu tô muito sniper, velho Meu personagem favorito Travorito Travorito Ih, aqui, irmão Um antígeno Um antígeno Um antígeno é massa, cara Um antígeno não, cara Um antígeno é super legal Ei, não explora o mal Não pode Goku já foi Sacrifiquei o Goku Vai fazer parkour de minhoca de novo Uhum Você é o parkour dos buggy e eu sou o parkour das cordas Lampião botou a sobrancelha no lugar do bigode Mó viajante, cara Pô, faz isso não, tio Fica o antígeno que te fez Tchau Ai, 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 ai Sai Não, não Não, não Não, não Isso é antígeno Garoto Cara, não tá pulando pra trás, mano Boa, garoto Opa Droga, você não caiu Não tava pulando pra trás Toma logo o Lampião, mano O cara mais cego do universo Você quer porque quer pegar arma, hein? Pô, minha Vai queimar armagedon ali É muito bom, né? Queimar tudo Anda tudo bugado É, cara Eu me escondo No abrigo anti-armagedon Lá e pronto Eu acho que você não vai conseguir, não Consegui Cagão, véi Olha o meu do cagão Não é possível que você vai fazer isso Pô, você não tem coração, não, hein? Tenho, cara Cara, tem que ter coração, cara Não faça isso Mas eu tenho coração Não, atira no Lampião, cara Por que você vira a mira 100% pra baixo? Não consigo fazer isso Depende da arma Se for o Alex Messi, você tá morto Não, tem coisa melhor aqui pra você Não, é muito fraco Que caralho Bom Como diria o meu antigo mestre Não acerta a minha Porque você é da paz Caracete, caracete Essa daqui eu perdi, mano Aleluia, né? Aleluia, você só ganha? Não consigo, véi Aí Mas ele é um puta de um fominha, né? Tem que ganhar com estilo, véi Não, tem que ser um aleluia Porque é aleluia mesmo Ai, ai Sai, 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 sai Aí Vem pra morrer junto Caralho 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 Aeeeee Filha da puta Que é este? Última partida aí Da... Del Vídeo Del Vídeo E eu errei E a granada Bacana Você vai acertar o antigo Desculpa Ah, isso não Tá certinho até E é grande Tá bom Vamos começar com estilo Não, catapora não Catapora não, caralho Catapora não, caralho Catapora é muito bugado Vamo lá, vamo fazer um strike 30 Vamo lá, vamo fazer um strike 30 Nossa, não Não, catapora, cai junto com meu bicho não, filha da puta Droga, man Catapora, filha da puta, morri Agora você vai ver Eu vou vingar minha catapora Tá bom? Ah, vai começar essa corda de novo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu não vou... Ah, não posso usar isso aqui Então eu tenho que usar ok Pra ver isso aqui Tá bom Agora sai, sai, sai Cadê na água? Nossa, quase, velho Cara, se você caísse na água Pode ser um mito Acho que vai ser um mito Acho que vai ser um mito Pelo menos vai conseguir me esconder, né? Cadê? Eu vou... Vou me dar uma de two join Opa Acho que você voa Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Um soldado Um soldado morreu em prol da guerra Um soldado morreu em prol da guerra Ah, caramba Dois por um é sacanagem Como eu sou uma doença Como eu sou uma doença E minha função é matar os outros Tem que fazer isso, ó Double! Filha da puta! Eu não acertei Eu não acertei O... O Niko foi sem killer Eu acho que nem acertei o Niko não Melhorou a mãe, velho Mano... Envolucou o capiota Catapora killer Killer Killer, né? Tá bom Vamos ver se é o catapora Que é o killer dessa porra Eita Eita Não, mano Porra, esse bicho não voa não Só foda Que merda Esse... Esse nome mate, cara Ele... Ele tem um nome... Forte Tá parecendo mesmo Vamos ver se é conseguindo ser ataque dos dois ali Eita Eita Oi Oita Eita Morreu tudo Morreu tudo Morreu cinco Uma vez Ó Ó o Goku NÃO 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 Tapou o gripe voando Coitado do gripe Mano, se for rampinha seu gripe já era Morreu os dois Eles penduraram muito no fogo ali, é muito delícia, é muito delícia. É ser escorajinho. Vamos ver se eu consigo chegar perto dessa vez e matar. Não, você não consegue, esquece esse backspace. Agora vai, solta, solta. Adiós. Adiós. E o dono do canal, velho. Uuuu! Ah, moleque, 2x1 na medalha de 3. Então galera, esse foi mais um vídeo aí. Dessa vez foi o Alms da Maguedon, com a participação do Tio Kanga, de novo. Espero que vocês tenham gostado. Aí em cima devem estar os dois últimos vídeos do canal. O último Nobplayer e o último Jogatina Insana. Os vídeos vão demorar um pouco mais. Porque, como eu tinha falado antes, eu tinha perdido todos os meus arquivos. Então, eu estou tentando recuperá-los. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, clique em gostei. Por favor, dite o vídeo, se puder. E se inscreva no canal para mais vídeos como este ou até melhores. Espero que vocês tenham gostado. Falou, até mais.